Num belo ano, eu, o Bruno e o Nuno fomos a um evento em Londres, numa altura em que o IAU estava em grande e fomos a este evento que era um concurso de programação durante três dias, sem paragens, com características bastante peculiares e adorámos esse conceito, ficámos fascinados porque nunca tínhamos estado num evento com este formato e divertimos-nos imenso, aprendemos imenso, conhecemos imensa gente e foi talvez um momento de revelação para nós porque nunca pensámos que um formato daqueles pudesse resultar tão bem e foi precisamente durante esse evento que nós nos lembrámos de replicar com adaptações locais esse conceito para Portugal e achámos que o SAP estava na condição ideal para organizar um evento daquele tipo e portanto a ideia inicial da Code Beats nasceu precisamente no ECT Day em Londres nesse ano e ficámos tão entusiasmados com essa ideia que a partir daí foi começar a trabalhar e a desenvolver um conceito que fizesse sentido em Portugal e portanto aquilo que nós desenhámos foi um formato que não existia todo no nosso país ainda hoje acho que o nosso evento é o único nesse sentido que em grande parte se inspirou no ECT Day mas também que em grande parte se adapta àquilo que nós achamos que é a realidade local de Portugal porque apesar de tudo, apesar de ser um evento em inglês e um evento em que nós queremos pessoas de todas as partes do mundo é também um evento para portugueses talentosos e portanto fizemos algumas adaptações, não é só um concurso é também um local onde as pessoas se podem divertir muito se podem conhecer umas às outras aonde se aprende muito e aonde há inclusive uma componente de workshops e de apresentações ou talks e portanto muita formação também e é um momento no ano aonde literalmente se reúnem as 800 pessoas mais talentosas do mundo das tecnologias de informação em Portugal o núcleo duro do evento é de facto um concurso de programação e é um concurso de programação em que não existem absolutamente regras nenhumas as equipas podem organizar-se como quiserem e podem fazer o projeto que quiserem com a tecnologia que quiserem a única coisa que nós exigimos é que sejam inovadores que nos surpreendam e que sejam muito criativos e que saibam também apresentar a sua ideia esse concurso de programação culmina numa apresentação geral no último dia do evento que de resto é o fim do evento e que também tem um formato muito interessante porque as equipas têm que apresentar o projeto que desenvolveram durante os três dias anteriores num espaço de 90 segundos e portanto têm que se focar em convencer o público e a audiência de que o projeto deles é o melhor projeto do mundo e aí